mais uma vez a blu né porque eu tô fazendo muita receita vamos fazer uma receita aqui de suco de mamão verde sabão glicerinado do suco do mamão verde para roupas encardidas gente eu vou colocar 800 de óleo aqui já tá os 800 de óleo eu vou colocar 800 de sebo aqui ó gente essa aqui é uma receita que eu não tenho mais cedo tá mas lá abaixo do meu vídeo eu vou colocar a receita completa pra vocês porque tem muita gente que gosta de fazer receita grande tá e eu lá debaixo desse vídeo eu vou colocar a receita completa tá bom é 200 gramas de soda e um litro de álcool 300 ml de suco de mamão tá aqui ó verde 100 ml de detergente verde tá aqui de limão tá aqui dentro 100 ml de água sanitária tá aqui 100 ml de desinfetante também está aqui 250 ml de glicerina que tá aqui gente é 250 gramas de açúcar e botei acho que 200 ml sei lá uns 150 ml de água e ficou aqui ó 300 ml de e vamos fazer o sabão gente já coloquei a soda fria o álcool é um litro de álcool tá ali fora vamos colocar só daqui tá e vamos fazer e vamos mexer aqui vamos mexer vamos mexer vamos mexer vamos mexer vamos mexer ó gente eu vou colocar água sanitária né né pra purificar o meu óleo o meu sebo gente que tem falta de sebo eu queria fazer esse sabão aí eu só fiz meia receita tá vou colocar o detergente esse detergente é muito cheiroso ele é de limão muito cheiroso mesmo Vamos mexer. Gente, eu marquei. Vamos mexer, vamos mexer. Eu vou mexer. Vou colocar o desinfetante. Olha os topos, tá? É de limão também. O de capim de limão sem desinfetante. Eles só vão ficar muito cheiroso. Vamos mexer, gente. Vamos mexer. Mexer o sabão inserinado. E o suco do mamãe tá coado, tá, gente? Coadinho, coadinho. Vamos mexer mais um pouquinho aqui pra ele ficar mais rápido. Tá? Cheiroso demais esse meu sabão, olha. Ó. Tá pondo de trás, ó. Rápido, gente. É rápido. Ó, gente. Já deu ponto, ó. Vamos colocar o álcool bem devagarzinho, gente. Coloque água aí, tá? Por favor. Pertinho. Eu vou pegar um pouquinho de água e não esqueci. Porque, gente, eu vou colocar o óleo bem pouquinho. E vamos mexer aqui, né? Que eu me dei de ferver e derrame o meu sabão. Minhas azizas estão tudo ocupadas que eu fiz sabão. E este é um sabão de casca de mamãe verde. Glicerinado. Ele é inédito pra água também, tá, gente? Vocês perguntam se devem pegar o sabão. Eu já gosto de fazer sabão inédito. Inédito eu gosto. Eu gosto de fazer minhas receitas mesmo, sabe? Que é bom a gente ir fazendo essas receitas. Então, vamos mexer aqui. Vamos mexer. Vamos mexer, vamos mexer, vamos mexer. Vamos mexer, vamos mexer. Ó, gente. Vou colocar o restinho do álcool. O líquido de álcool, tá? Ele tá mal. Vamos mexer aqui, gente. Vamos mexer. Tá? Vamos mexer aí até ele dar um ponto. Vamos mexer. Ó, gente. O sabão... Tá quase no plano de fio, ó. Ó. Tá vendo, gente? Olha. Eu vou colocar o suco do mamão, tá? O suco do mamão. E vamos mexer aqui. Mexer. Vou colocar o suco do ser lindo, porque você vai ficar bem suco do ser lindo, tá? Eu não vou colocar coragem com o meu sabão. Você vai fazer o suco do natural mesmo, tá? Tá vendo? Tá vendo? Este é o sabão descerinado da vovó. Casca de mamão verde. Ele é pra roupa encardita, gente. Ele é inédito da vovó. Gente, Comente, Compatilhe. Dá um likezinho pra vovó. Tá bom? Eu tô fazendo o sabão que eu tô com muita febre. Dois de cabeça. Mas eu tô gripada. Só encurrada, tá, gente? Aí eu tô fazendo aqui pra deixar no cadê pra ir colocando no meu canal, né? Então, gente, eu vou buscar essa forma ali pra informar eles, tá? Já volto com ele mostrando pra vocês. Olha aí, gente. Olha. Ó. Olha. Tá vendo? Ó. Olha. 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 Viu? Vamos informar. Já volto com ele informado pra vocês, tá bom? Olha, gente. Tá aqui meu sabão. De castro de mão verde glicerinado. Pra roupa encardida. E ele é mais benefício, né? Vocês sabem. Então, ele é inédito da vovó. Continue se inscrevendo. Deixa um likezinho pra vovó. Compatilhe. Até se nós vim pra receber a notificação de visita à vovó. E agir que a nossa vovó crescer. Amanhã eu vou com vocês 24 horas com sabão, tá bom? Beijo. Olha aqui, gente. Trouxe meu sabão glicerinado. De mamão verde. Suco de mamão verde. Vamos ver como foi que ele ficou, gente? Olha aqui um. Vou tirar o outro. Já volto com ele. Tô desinformado, tá? Olha, gente. Meu sabão. De suco de mamão verde. Olha aí. Tá lindo, maravilhoso. Tá duro. Ó. Já volto com vocês. Com ele cortado, tá bom? Olha aí, gente. Meu sabão todo cortado. Eu vou tirar um pedaço aqui pra vocês verem como ele é glicerinado. Tá, gente? Olha aí, gente. Ó. Ele tá glicerinado, gente. Olha. Tá vendo? Ó. Olha a glicerina dele. Cortar mais um pedaço pra vocês verem. A glicerina dele. Como ele tá transparente. Transparente, gente. Ó, gente. Ó, gente. Olha aí. Olha a transparência dele aí, ó. Viu? Este é o sabão de suco de mamão verde. Ele é pra roupa encardida. Vou pegar essa rebaba aqui e vou tirar, fazer o teste da espuma, tá? Ó, água limpa e a bucha tá aqui dentro limpa também. Ó, não tem sabão. Vamos passar aqui. E vamos fazer o teste da espuma. Ó. Este é o meu sabão glicerinado de suco de mamão verde. Ó. Tá aí o teste da espuma. Ele é pra roupa encardida. Gente, se inscrevam no meu canal. Comente. Compatilhe. E clica lá no sininho pra você receber notificação da vovó. Tá bom? E já eu volto com vocês aqui pra ler o versículo pra vocês. Gente, vou ler aqui o versículo da Bíblia. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta da... É espaçosa. O caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por elas. Porque a estreita é para e apertado. O caminho que conduz para a vida eterna. São poucos os que acertam com elas. Este é o versículo pra vocês meditarem, tá gente? Enquanto isso, gente. Se inscrevam no meu canal mais uma vez. Compatilhe. Até chegar no sininho pra você receber notificação. Comente, gente. Visualize. Ajude que o canal da vovó a crescer. Fui!